Bom dia, Sr. Elias. Bom dia. Como é que vai, meu irmão? Você acha que vai ficar de ama seca da vaca? É, e nem ficava bem, não. O que é isso, Sr., esse vacuri é para mim? Não é para o Sr., mas se o Sr. quiser trocar com um pouco de farinha, açúcar, feijão, qualquer coisa aí, nós troca. O quê? Você daqui do meu armazém não leva mais nada, enquanto não pagar a sua dívida, ouviu? Quer 20 porzeiros pelo vacuri? Só 20? E esse mesmo é para descontar na sua dívida. Não dá para me levar nem dois sacos de arroz. O quê? Dois sacos de arroz? Você vai levar uma pitadinha de sal. Querem ou não querem? Que vava. Então dá calvígio. Olha, eu vou lá dentro e vou ficar. O que é isso, Chico? Você já se esqueceu que você não pode beber? Não estou bebendo, estou só tomando cheiro. É, mas se tanto cheirar, você é capaz de querer beber. E quando você bebe, já sabe o que é que acontece. Você vira uma fera. E eu não quero estragos aqui no meu armazém, hein? Ah, senhor Elio, você sabe que eu não quero nada com o arco. Pois sim. Quanto às, hein? Não gosto de gente piruando ao meu lado. Eu não estou piruando, senhor Honório. Eu estou vendo se arruma uns trocadinhos, hein? Ah, que fumaça. Não amola. Vai andando. É pena, né? Eu podia bem votar no senhor e... Só para os trocadinhos? Se o senhor me der 50, eu voto três vezes. Toma. No dia da eleição, fica de olho nele. Os três votos dele são meus. Não se preocupe. Nós precisa de um prefeito como o senhor. Ó, meu neto. Ó, cara dele, né? Ó, a honestidade dele. Tem tanta honestidade quanto cabelo na cabeça. Elias, bebidas para todos. Muito obrigado. Meus caros correligionários. Jequitibá receberá amanhã a visita e terá honra de hospedar o doutor Japercio Limoeiro, Presidente do Partido Oportunista. Muito obrigado. Vamos recebê-lo com entusiasmo. E sejam certos que dentro de muito pouco tempo, o doutor Limoeiro colocará Jequitibá nos mapas do Brasil. Então, o meu prezado adversário político e candidato a prefeito, Honório Honorato, acha que não deve blindar o doutor Japercio Limoeiro, não é? Acho. Por quê? Porque isso é uma falta de respeito. E daí? E daí? É. O senhor está ofendendo o prefeito da cidade? O prefeito da cidade. Pois, fiquem todos sabendo que, sob quatro anos da minha administração, Jequitibá progrediu quarenta anos. O povo está comigo. O senhor quer uma prova? Quero. Aqui está, um representante típico do povo. Isso, estou de acordo. Chico Massa, diga com franqueza, com quem está o povo? Vamos, fale, esclareça, com quem está o povo? O povo está com o adversário da oposição ou está comigo? Vocês compreendem, eu não tenho nada com isso. Dê a sua opinião, sinceras. É, sim, vamos, diga com quem está o povo, com o prefeito ou comigo? Eu acho que está com o senhor Honório, não é? Deus está comigo. Mas isso é uma sujeira. E o dinheiro que eu lhe emprestei? Ah, é, você emprestou também, não é? Então. Não, vocês não entenderam o negócio, o povo está com o prefeito. Viu, está comigo. Isso é sujeira, viu? Não vai machucar o papai, não, hein? Vamos, saca, mas eu puxo. Viu, está comigo. Aplausos 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 Olha só o burro, parece fazer o estado da lavagem Aplausos 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 Chico, o que foi que aconteceu? O pai tá podendo. Vergonha, brigando, fazendo a voácia. Que nada, essa aí é briga de gente bem, olha lá, até o prefeito e o seu honor. Pera aí que eu vou dar mais um soco na cara de uma. Chico, você bebeu, hein? Não, o negócio foi assim, eu... Você comentou que não beberia mais, hein? Você sabe que quando você bebe, você fica outro. Mas olha aqui, eu tenho que... Vamos sair daqui, eu preciso falar com você. Eu não bebi, inocência, botaram a bebida na minha boca. Você quer que eu acredite numa coisa dessas? Da briga você não teve culpa. E na escola, o que foi que aconteceu? De quem foi a culpa? A mamãe está danada com você e não quer mais vê-lo pela frente. Quando eu casar com você, eu é que não quero ver sua mãe nem por detrás. Casar, casar, você fala nisso há quanto tempo? E eu cada vez vejo o nosso casamento mais longe. Quer saber de uma coisa? Tem gente assim querendo casar comigo. E você conhece o Alfredinho da farmácia? Ele disse que quando eu quiser... Ele não tem nada que se meter com você. Ô, inocência, nós estamos comprometidos, hein? E há quanto tempo nós estamos comprometidos? E quando é o casamento? Quando eu arrumar um dinheirinho, ué. Mas quando que você arruma o dinheirinho? Ah, não sei, eu não vou adivinhar. Olha, pois eu adivinho nunca. Você quer saber de uma coisa? Vamos resolver agora. Enquanto você não marcar o casamento definitivamente, eu não quero mais falar com você. Inocência. Mas não dá pra aguentar um pouquinho? Eu tô aguentando. Olha, anda ligeirinho, hein? Senão eu arranjo outro noivo. Inocência. Olha aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Pode deixar que eu vou trabalhar, vou cavar uns cobre, pode deixar que eu resolvo tudo. Então você vai me prometer mais uma coisa. Nunca mais tocar em bebida. Mas eu não bebi. Ai, vamos começar tudo novamente? Tá bom, tá bom. Não, não bebo mais. Não bebo mais. Olha a temporada que vem aí. Vamos embora que eu quero chegar em casa antes da chuva. Não, não bebo mais. 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 Não bebo mais. Não bebo mais. Não, não bebo mais. 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 Não bebo mais.